Não, eu só vou comprar o produto desse negócio aqui de coco E comprar o produto de suco Já se lembra não? Eu também posso estar bebendo um pijolante Não, rapaz, não me tira O suco é meu, eu quero saber não Dois mil anos depois Mais um vídeo começando aqui no canal Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Gente, eu vacilei, hein? Era pra eu ter gravado esse vídeo desde o início Porque eu nem estava fazendo uma faxina, eu e ela Tava uma paz, sabe? Porque estava só eu e ela Faxina E a gente está lascada com o braço do ano Era pra gente ter fumado também, a gente tinha que tomar a vacina Nossa, vacilei o dia inteiro hoje Já acordei vacilando, como é que pode? Realmente Mas é isso, gente, agora o que eu estou fazendo E ela está fazendo É limpando a geladeira e organizando as coisas no armário Eu já comecei arrumando ali Mas dá pra fumar o resto É isso Espero muito que vocês gostam desse vídeo Então já deixa o like pra mim Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Tô vendo, tá? É isso, gente Segue a gente lá nas redes sociais Eu e ela Eu e ela Se deu também ainda Só elas duas não Que elas não são as principais Olha a vida Tu não, né? Tu não, né? Tu não, o quê? Ai, esses dois sucacos que a mãe comprou é meu Eu não Isso é muito fêmea Sim, mas é meio de maçã É meio de mãe Eu também Eu tô doente Eu também tô Eu tô doente Quebra Sua mãe comprou E eu já arrumei aqui Sua mãe comprou meu Queijo cheddar Aqui Fui eu que peguei um desses aí de queijo cheddar Que é pra eu Eu peguei um pra eu isso daí De queijo cheddar E tu pega só pra você, né? Que você é engraçadinho Oxe, mãe Eu disse Pega só de pimenta Pega só de pimenta Qual é o teu lado do sonho? Daqui pra cá Só tem besteira Da onde? Daqui da maçã pra cima Sebi que maçã é saudável Não, mas tem muita coisa saudável Tem o Água de coco E a coca também é saudável As marinhas que saudáveis Essa aqui ela comprou mesmo, ó De tomate, ó Eu não sabia que tinha Foi Ela comprou porque Ela pensou que era isso aqui, ó Que nós queria A gente queria o miojo de tomate Ela foi lá e trouxe a sardinha de tomate Foi, tomate Olha, tem mais bonita aqui Que beleza Tá bom Você grava aí Que o Paulo gosta de ver Neto, não E sabe o que eu vou te gravar Assim o seu foco, né? O foco do vídeo É toda uma coisa Você precisa que eu sei das atenções, né? Não Eu não falei aqui na rua Eu não sou Eu não tô doida, não Ela falou o que, Marcela? Falei nada Falei nada Ela falou assim Nossa mãe Será que quando nossa mãe chegar Acho que ela já vai fazer Não foi, não Eu falei sua mãe Eu falei, será que sua mãe Nossa mãe nada Não Eu não falei isso Mitty, Marcela Eu não falei isso, não Mitty, Marcela Mas eu não falei isso Chilpe Ela que escuta Chilpe 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 Ô mãe Você tá com papel aí? Tá, não Ela ainda tá no alfanato Quem quiser me buscar Quem quer me comprar? Tem que comprar a criança no alfanato Eita menina A burra da Cada uma Que a pessoa vê Eu vou cortar isso Não vai nem a cortar não Você vai deixar Eu vou cortar Você vai deixar Mas tu não vale nem R$1,50 Ô Marcela Marcela Ela tá perguntando Se compra A criança no alfanato Eu falei E os outros objetos Eu não falei assim, não Foi, não Ela escutou as palavras do mundo Vida Marcela Um vídeo que não ia pedir Ah, não Eu não confio em tu, não Esquece Eu não confio em tu, não Nem ele Mas tu, principalmente Tu é pior Por quê? Lembra no vídeo Que você fez com as suas amigas Uma pessoa fica vendada E a outra E a outra pega alguma coisa de comer Eu não confio em tu, não Nesse jogo Marcela Marcela Enxocula de pimenta Eu vou botar na boca dela Não, ela deu ração Pra as amigas dela Mas a gente falou Que vai dar pra mim Isso aqui É aqui embaixo mesmo Isso agora não aguarda ali Do negócio do lado Cuida Eu não posso levar isso não Pode não Pode não Você tá aleijada Você tá aleijada Eu tô mesmo assim Tá aleijada Meu braço Eu tava marrinha Eu tava marrinha Eu tô doente Eu sou novinho Eu tô miló Tá miló? Não, você tá miló Eu não tô não Eu e a Marcela A gente tá ruim Né amiga? Eu tô lascada De que? Eu tô sentindo muita dor De que? Não tem que estar Não mexer esse braço? Ai que Dá uma marrinha Na murracinha Tuf Com o negócio espalhado Ele veio Por favor Leva aqui Eu tô doente Eu só tô um pouquinho miló Você disse que tá Mas você já tá miló Já Por que tá imitando eu? Porque tá engraçado Você falando isso Vamos ver como que tá A organização da geladeira Olha Gostei Ela aprendeu comigo gente Arrumar a geladeira assim Agora o armário que eu arrumei Tá engraçado Eu arrumei aqui em cima E embaixo Agora uma pausa Para os petiscos Gente minha dicção tá ruim É a vacina É a vacina Hoje eu tô falando coisa com coisa É sim Mãe eu comprei muito Ela não foi Mãe eu comprei Mas tá Ai de quanto tá Um pouquinho do Tá assim 40 Muito caro Vai dar passo Não 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 É assim Porque o povo tá comprando Pra fazer ovo de páscoa Uhum E o grão É 30 reais É porque Gente agora Eu tô sendo muito caluniada Vou até colocar Pra gravar aqui Porque eu sou Uma pessoa muito saudável Sabe Eu sou muito saudável Arrumar isso Saudável Então tô dizendo aqui Que se minha pressão baixar Eu vou me lascar E ninguém vai cuidar de mim Tu tem que cuidar de mim Porque ela não pode Ela vai estar trabalhando Eu não vou dar queijo pra tu Arrraba assim Não Olha Eu não tô enriquecendo não Eu não tô enriquecendo não Se tu tiver com pressão baixa Tu tem que cuidar de mim Que tu tá em casa comigo Se tu ficar com a pressão baixa Eu vou abrir tua boca de badala Eu vou jogar um quilo de sal dentro Nossa senhora Uma injeção aqui pra você também Eu fiz o que? Aqui Uma baixa O céu Eu nunca mais Comer doce na sua vida Nem tu também Eu posso Nem tu também Minha plaqueta Tava baixa não Minha 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 pressão abaixou Momentaneamente Um dia desses aí Mas agora tá melhor Eu vi a pessoa Pra levar um sozinho Já fica Minha pressão tá baixa Eu quero que Eu fiquei salgada É eu É eu Agora a gente tá aqui jogando Que a gente tá um pouquinho entediada E a Marcela tá um pouquinho miada, né? Da nossa dor no braço Que a gente tá sensível, né amiga? A gente tá muito sensível Então a gente tá aqui A gente tá precisando de ser mimada Não posso ir dar Né amiga? Tô conseguindo levantar o braço Eu também não Gente, estamos aqui no dia seguinte Porque a gente ontem tomou a vacina Era pra me ter gravado Eu não gravei E a gente passou mal Metade do dia Assim que a gente terminou De arrumar as coisas Que eu gravei pra vocês A gente começou a sentir Os sintomas da vacina Os sintomas Os sintomas Reação As reações da vacina Sintoma é a mesma coisa Mas a gente vai terminar De arrumar as coisas hoje Porque a gente já tá melhor Melhorzinha, né? Porque se a gente falar Que tá melhor A gente... Enfim Agora deu a louca na Marcela Ela quer mudar tudo de lugar Como ela vai fazer? Não sei Por isso que eu tô deixando O celular bem longe Que é pra vocês verem E a gente tá aqui Organizando a penteadeira também Porque tá tudo bagunçado E parece que as minhas roupas Vão passar pra cá também E não sei como a gente vai fazer isso Porque ela pensa Nas coisas de última hora Né amiga? Tu vai fazer isso agora? Eu vou ter uma ajuda Miseras 4 horas da tarde Gente, ó Acabei de organizar aqui A penteadeira Mentira, essa gaveta aqui Eu não organizei não Então a gente desconsidera ela Que veio pra cá Que foi só aqui que eu arrumei Chega a estar satisfatório Porque tava tudo bagunçado Olha quanta esponjinha Ela tem, gente Acho muito legal E aqui em cima Já tava organizado Só tirei o pó mesmo E eu só quero ver Como ela vai fazer Pra mudar isso aqui de lugar Ela vai reformar o quarto Tchau Eu vou ter uma esponjinha Vai ficar cada uma Vai vir Pra mim acende aqui Não acende A porta abre Abre, agora tem que dar E pra trazer o colchão Não, mãe, desculpa não Rapaz Rapaz, mãe Leva lá Meu nome é Mirosmar Fetiza Fetiza Menina Oi, Letícia Nunca tu me fala Tu ir mais lá, vai dar um tibolo na piscina Tá cheio errado Não tá amanhã? O milho também cobriu Minha assim d'água Eu ir Isso tu vai me ficar de novo, né? Isso só quer ter o meu banho Pra mim era o teu É porque eu tenho o desse É o céu de lê, né? E na média que dia você não ia assim? Oxê Tá pra mim Ai, tu diria assim Ai, tu diria assim Ai, tu diria assim Eu tô vendo A gente vai lá longe Ai, vocês Vem Ai, você diz assim Açaí do Marcelo Açaí que eu comprei Vai pra igreja Não, 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 não É sério? Ai, é só fazer assim, ó Não fica tão transparente não É só usar com o chão Vai pra igreja, não Pra essa mulher É só usar o chão por baixo Foi na loja evangélica Que eu comprei Tu é? Foi na loja evangélica Pai do céu É mentira Só pra falar sério Você é de banho, ó É não Ela disse que não é essa É de banho É não Tá vendo não Tá vendo não Que não fica tão transparente Puxa, ó É de igreja Então, quem não conhece agora não? Dá licença, é amiga É que é amiga Ô amiga, eu vou deixar os cabis Foi ou não? Foi ela Foi ela Foi ela Foi ela, juro Foi mesmo? Foi, foi o menor Amiga, que é isso? Foi tu mesmo Foi ele mesmo Foi ele Você deu nem em vão Foi ela Não tem vão não Alguns momentos depois Agora o cabelo relaxa Ai meu Deus Dois mil anos depois Ai, mãe Eu falei, dá não Dá não, eu vou ter que ir pra trás Ai meu Deus Puxa, menina Eu fico demais Vou não Eu tô chorando Foi não Foi não É que eu tô vermelha Eu fiquei sem ar Foi minha cor sem ar Porque ele foi muito Desculpa Calma aí Calma aí Não Calma aí Maria Vai pra trás Vai pra trás Mas daí brinca né Deixa descer Onde é que derrubou Essa é eu Que é o Marcelo Amigo, vem amigo Sua barriga tá doido Não Que foi amigo Eu ri demais Você tava tão bem Eu ri demais Mas sua querida É que eu queria Agora fazer a massagem neles Ô Marcelo, Letícia Eu acho que a cobra de vocês Tá por aí Amiga de vocês Eu tô com a vitamina Você vai sair dentro do buraco Amanhã Amanhã Tem que comprar uma vitamina de calça paletíceo de força Ela caiu dentro desse buraco Foi não Ah tia, você quer saber como foi? Uma pessoa Duas pessoas caíram em cima de mim Não quero falar nomes Tava demorando Tava demorando Tava demorando E era um buraco Calma Calma minha Calma minha Ai mãe Ai não Mulher Mulher, posso bater no seu ouvido? Não Mulher, você não quer falar não? Não Já não, não? Mulher, posso arrebentá-lo? Não, pode não Elas tão doidas Da igreja Quem? Você também levanta o braço? Mão bati teu braço, não foi? Ele bateu, foi Cripe, como? A culpa só é minha Ignore meu estado e estado da minha prima Que a gente tá caótica Mas a Manoel vai gravar um vídeo se arrumando O espadei, né? Pra recuperar a dignidade E eu vou mostrar pra vocês a organização que a gente fez no guarda-roupa Tá bem organizadinho Chega da satisfação Olhar aqui e ver as coisas As coisas guardadas Eu só não vou mostrar as gavetas Porque tem peça íntima, né? Então eu não vou abrir pra mostrar Mas ó O quadro mais lindo que ela tem em toda a vida dela Eu e ela E os adesivos de fisioterapia Aquela cursa fisioterapia O orgulho, gente Ela é a única da família que tá fazendo faculdade Isso é muito legal E aqui São as roupas de cabide, ó Vestidos Ela organiza por cor, né? Porque ela é pouquinho perfeccionista Ó Tô organizada Ai, chega da satisfação E a penteadeira eu já mostrei E é isso Agora a gente vai só dobrar A cama Gente, vocês acreditam que eu perdi o arquivo Do... Que eu fazia o final A introdução desse vídeo A introdução final do vídeo Eu acabei perdendo Acho que eu apaguei sem querer Porque eu lembro que eu gravei Tô tão doida assim A ponto de esquecer de gravar o final Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog 24 horas comigo É... Foi um vídeo bem aleatório Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like pra mim Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Não esquece de me seguir nas redes sociais E o... O Instagram do pessoal também vai tá aí E é isso, gente Beijão Não esquece Como muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau